Olá galera beleza meu nome é Isaac para trazer mais um vídeo aqui no canal e hoje galera o vídeo hoje você um vídeo hoje é fosa horizon 4 espero que você de seu like se inscreva no canal ative o sininho aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo quando você tiver publicando um vídeo aqui no canal você não perder nenhum vídeo e não se esqueça compartilhe com seus amigos para tá vendo esse conteúdo comentar se não gostando dos vídeos e é isso aí fica o vídeo valeu falou até galera nosso evento to aqui jacau no burguinho huracan conversar aí o burguinho huracan lembra o jogo forza horizon 2 né o carro-capa se não me engano ele foi lançado um pouco antes do jogo lançar e acabou eu acho né não tenho certeza aí acabou sendo eu sei que ele foi a capa do jogo o carro-capa do jogo e agora o 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 tá ganhando aí, galera. Redinha bônus pegando... disparar na chave. Mas cuidado. Ainda tá não bater. Eu tava lembrando, se tá aqui, se vocês quiserem também, galera, comenta aí o que vocês quiserem aí no canal. Seja sugestão de vídeo, comenta aí. Eu vou tá olhando aí, quem manda aí é vocês no canal. Deixa aí, galera. É... Terminando primeiro, galera. Poxa... Tem um pouco ímã aí. E aí, o que a gente vai ganhar, né? Bem de fluência. Você não faz ideia de quantos barcos cheios de equipamento tive que trazer do continente pra cuidar do conquistador da ilha. E não uma, mas duas... Ahn... É bom você se classificar. É isso aí, né, galera. Vou tá deixando o vídeo por aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. É... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal pra vocês não estarem perdendo. Se inscreva no canal pra vocês não estão inscritos. Compartilhe com seus amigos. Se vocês quiserem ir aí no canal de conteúdo. É... Comente aí. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau.